Gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser de compra do mês. É, eu só vou filmar assim pra vocês, não vou falar nada, tá certo? Então, bora com mais um vídeo. Oi, gente, eu esqueci de gravar pra vocês lá no mercantil, mas bora lá. Eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos e quanto foi que deu, tá certo? É, eu vou começar aqui pelos produtos de limpeza que eu já organizei. É, compramos essas duas pastas, das grandes, da Colgate. Aí eu comprei essa chinela que eu já estava precisando, sabe, de uma. Dois sabonetes, uma escova. Aí eu comprei esse sabonetinho aqui pro Samuel, né, um shampoozinho que é suave. E comprei esse outro shampoo aqui, que é pro Matias, cabelos cacheados. Aí eu comprei também, nós compramos, é, quatro pastão barba, né, e eu comprei esse rosinho aqui pra testar pra ver se ele é bom. Aí quatro esponjas, né, assim, separada. É, dois sabão em pó, porque não tinha do grande. E quatro, detergente. E duas, que boa, né? Que é água sanitária. E compramos também... Deixa eu coisar o flecha aqui um pouco. Compramos esses desodorantes, né? Rexona. Também compramos dois. Aqui, mais aqui pra cá, ó. Tem um isqueiro e um apontador, como a gente tava precisando. É isso aqui, foi os produtos de limpeza, né? Assim que eu acho. Não sei se eu já tenho guardado na caixa. Aí eu comprei essa fralda pro Samuel, né? Que dura por um bom tempo. É extra G. Extra extra G. Burra, acima de 14 quilos. Vai ficar bem grandinho dele. E vem... É 34 fraldas, mais 6, né? Quase caixinha e vinil. Pois é, isso aqui foi o que nasce que eu premo. Agora eu vou organizar aqui e mostrar pra vocês o restante. Vamos lá, né, gente? Continuar aqui as compras. É... Compramos... 4 massas... 4... Acho que foi só 3 mesmo. 3 massas de fazer cuscuz, né? Flocão. Aí eu comprei... Esse temperinho de caldo, de galinha e de carne. Aí aqui atrás, ó. Tem uma margarinha, né? De 1 quilo. Aqui é frango. Nós não compramos mistura. Só compramos o frango. E os ovos, pelo fora da nossa geladeira, tem dado o prego. Ela não está mais gelando. Aí a gente vai ter que... Vai ter que comprar outra, né? Enquanto isso, tem que se virar desse jeito. Aí... Isso aqui eu acho que é xerém pros pinto. E aqui embaixo tem milho. Aí o meu queridíssimo, meu amado esposo, comprou essa garrafa de café. Pra levar pro trabalho dele. Porque ele vive que abrindo garrafas, sabe? E é sempre comprando uma. Dois óleos. Como é que tá o óleo aí na sua cidade? O valor. É que eu não sei. Ainda vou olhar na notinha. É... Café, né? Três coisinhas de café. Um... Leite condensado. Cinco dentes de alho. É... Quatro bolachas, né? Mãe, eu vou te correr. Te levanta. Não. Quatro bolachas de coco. E essas aqui... É... Esse negócio aqui, né? Chocolateado em pó. Chocolateado em pó. Aí aqui, massa de fazer bolo, né? Sem fermento. Um leite de um quilo também. É... É... Uma maionese. E aqui tem algumas laranjinhas. Aí aqui tem... Quatro massas de fazer migal, né? No silão. Dois pacotes de sal. E aqui, né? Como vocês estão vendo... Acho que é quatro açúcar, hein? É... Um, dois, três, quatro... Cinco açúcar. Cinco pacotes de açúcar. E essa foi de nossas compras, né? Ah, eu esqueci de baixar pra vocês. Eu vou dizer que eu não compro arroz e nem macarrão. É... Aqui tem dez coisas de macarrão. E nós compramos... Eu coloquei só um aqui. Mas nós compramos dez arroz. Esse aqui. E foi isso. Nossas compras. Foi exatamente isso. Vem daqui os arroz, né? Vou dizer pra vocês. Acho que acha que... Bagunçada. Que meus bens são bagunça. Aí nós compramos também, ó. Você... Que a alunação aqui é muito ruim à noite. Compramos dois galões de água. E a nossa compra total deu... Vou procurar aqui a notinha pra mostrar pra vocês. Gente, os meninos perderam a notinha. Mas... Eu tô comenteando aqui uma coisa pra vocês. Primeiro. Ficou faltando esse corpo ralado. Quando os meninos tinham pagado, eu não tinha conseguido gravar. Mas o total dessas compras todas que eu mostrei pra vocês... Deu quinhentos e noventa e pouquinhos e alguns centavos. É... Acho que foi quinhentos e noventa e dois... Pegou esse centavinho. Pois é. Isso tudo deu esse valor. Quanto é que... Essas compras dariam aí na cidade de vocês? Coloquem aí nos comentários. Eu não achei muito caro não, sabe? Que teve a garrafa que a gente não compra sempre. Aí... A parte que a gente só compra uma... Escova essas coisas, né? Essas coisas que a gente compra um mês e o outro não, sabe? Pois foi isso. Então... Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.